Flor. Olha que linda essa flor, a flor estrela. Hoje eu vim trazer o passo a passo dela aqui pra vocês. Eu sou a Mari Souza, lá no YouTube você me encontra como Mari Souza Crochê. E na página você me encontra como Mari Crochê, tá bom? Então, um beijão pra vocês e boa aula dessa linda flor. Olá pessoal, olha que flor linda. Essa flor é a flor estrela, tá? Hoje eu vim trazer a aula aqui pra vocês. Eu sou a Mari Souza e vamos então começar a nossa aulinha. Vou tá usando aqui a agulha número 3,5 e vou tá usando essas três linhas aqui mescladas. Verde mesclado, azul mesclado e a rosa mesclada, tá? Vocês compram aí da marca que vocês já tem costume e vamos lá fazer a nossa flor. Com a linha rosa eu vou passar aqui, ó, pra frente da minha mão aqui, ó, e vou fazer um anel mágico. Eu enrolo aqui em dois dedos jogando pra trás, cruzando aqui essas linhas. Jogo aqui pra trás, seguro pra não escapulir, ó, e passo por debaixo da primeira linha, puxo essa daqui, fazendo um L. E já faço a primeira correntinha aqui. Aqui tá pronto o meu anel mágico. Vou subir mais duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E fazer mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar. Ficando assim. Vou fazer duas correntinhas e fazer outro bloquinho aqui dentro de dois pontos altos. Fiz um, faço outro, dois pontos altos. Vou fazer mais duas correntinhas e outro bloquinho de dois pontos altos aqui. Eu vou tá fazendo oito bloquinhos desse daqui e volto, tá? Entre um bloquinho e outro, vou sempre tá colocando duas correntinhas. Faço duas correntinhas e faço um bloquinho de dois pontos altos. Faço duas correntinhas e outro bloquinho. Aqui eu já tenho quatro, ó. E eles estão separados por duas correntinhas. Vou continuar fazendo até ficar com oito. Fiz aqui os oito bloquinhos aqui, ó. Separado por duas correntinhas, ó. Oito bloquinhos desse de dois pontos altos. Separado aí pelas duas correntinhas. Agora aqui no finalzinho, eu fecho aqui o meu anel mágico, ó. Fecho ele, posso deixar essa linha aqui pra frente, tá bom? Porque no final nós vamos usar ela. Deixo aqui pra frente e faço aqui minhas duas últimas correntinhas pra poder fechar aqui, tá? O... Nesse ponto aqui, ó. Faço uma, duas correntinhas e fecho aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Caminho aqui, ó, pro meu próximo ponto com ponto baixíssimo. E aqui no meio, aqui onde eu fiz as duas correntinhas, eu faço aqui um ponto baixo aqui, ó. Aonde tinha as duas correntinhas, eu fiz um ponto baixo. Ficando assim. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. E mais uma, duas, três correntinhas. Fiz o total de seis correntinhas aqui. Agora eu vou aqui pro próximo ponto aqui dentro. E faço aqui mais um ponto alto. Vou aqui fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou pro próximo espacinho e faço aqui um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pro próximo espaço e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Vou pro próximo espaço e faço um ponto alto. Nós vamos fazer isso durante toda a volta aqui da nossa florzinha. Chegando aqui na última aqui, ó. Eu fiz minhas quatro correntinhas. Vou aqui, ó. Um, dois, na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Eu contei aqui, ó. Contando com um ponto baixo. Um, dois, na terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui. Já posso tá cortando esse barbante aqui. Cortei aqui o meu barbante. Vou fazer o meu arremate aqui. Voltei aqui, ó. Agora, com o meu barbante azul, eu vou fazer a minha correntinha inicial aqui, ó. Eu faço assim, minha correntinha inicial. Você pode tá amarrando aqui nesse... Ou nesse não, pessoal. Aqui dentro aqui, ó. Aonde a gente fez o ponto baixo aqui, a gente vai tá... A gente fez o ponto alto, a gente vai tá trabalhando nessas duas correntinhas aqui primeiro, tá? Então, eu fiz a minha laçadinha. Eu vou aqui nesse espacinho aqui, onde tem um ponto baixo alto aqui. E vou tá pegando aqui dentro. E aqui, eu vou subir aqui um ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, pra dar a altura do meu ponto. E nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas. E vou do outro lado do ponto, ó. Aqui tá o ponto alto. Deixa eu tirar essa parte aqui do meio. Aqui tá o ponto alto. Eu vou do outro lado dele aqui, ó. Pegando aqui, ó. Nas correntinhas do outro lado dele. E aqui, eu vou fazer dois pontos altos também. Ficando assim, ó. Aqui a gente tinha tipo um leque aqui, ó. Duas correntinhas entre esses dois bloquinhos. Duas correntinhas. Eu fiz dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos nele. Esse ponto alto aqui, ó. Ficou bem no meio, ó. Bem no meio. Agora, vamos passar pra esse outro lado aqui. Aqui, sem correntinhas, eu já passo aqui pra esse outro lado. Que desse lado do ponto, eu faço dois pontos altos. Ó, um. E dois. Faço uma, duas correntinhas. E vou pro outro lado do ponto. Ó, o ponto alto, vou pra esse lado aqui, ó. E aqui, eu faço. Pegando aqui dentro, ó. Pegando aqui dentro. Ó, o jeito que tá pegando. E faço aqui. Uma. E dois. Dois pontos altos. Vou mostrar aqui atrás pra vocês verem como é que tá ficando. Os pontos altos tá ficando aqui de trás, ó. Tá bom? A gente tá trabalhando nessa parte aqui. E os pontos altos tá ficando assim. Bem no meio do leque. A gente vai continuar a fazer. Vamos pro próximo aqui, ó. Do lado de cá, faz dois pontos altos. Um. E dois. Faço as duas correntinhas. E vou pro outro lado do ponto alto. Aqui tá o ponto alto. Do outro lado aqui, eu faço dois pontos altos novamente. Um. E dois pontos altos do lado de cá. Ficando dessa forma aqui, ó. E as correntinhas estão aqui de trás. Vamos continuar e fazer durante toda a nossa volta, ó. Aqui a gente não tem correntinha. A gente já passa aqui pro outro meio aqui, ó. Onde tem um ponto alto. Onde tem um ponto alto aqui. A gente faz do lado de cá dois pontos altos. Fazemos duas correntinhas agora. E vamos passar pro outro lado desse ponto alto. Pegando aqui embaixo. Aqui embaixo aqui, ó. A gente puxa o ponto pra cá, ó. E pega aqui dentro. Aqui dentro vamos fazer dois pontos altos. Dois. Ficando dessa forma. Ó o ponto alto aqui no meio, ó. Nós estamos pegando de um lado do ponto alto e do outro, ó. Nesse intervalinho aqui. A gente pega desse lado e desse. Desse lado e desse. Dois pontos daqui e dois pontos de cá. E passa pra cá. Dois pontos de cá, dois pontos de cá. E bem no meio do ponto alto. Fica com duas correntinhas, ó. Como se fosse bloquinho separado aí. Por duas correntinhas. Agora, quando vai passar aqui pra esse daqui, ó. Não tem correntinha. Daqui a gente faz dois pontos altos, já direto. Dois pontos altos. Agora, aqui onde tem um ponto alto, a gente faz uma, duas correntinhas. E já passa desse outro lado aqui. E faz novamente dois pontos altos. Já tô fechando a minha volta aqui, ó. Vou fazer durante toda a minha volta. E volto a fechar aqui com vocês. Cheguei aqui onde a gente começou, ó. E aqui eu não vou fazer correntinha, ó. Porque não tem o ponto alto aqui, ó. No meio. Não vou fazer. Daqui eu já vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. E caminho com um ponto baixíssimo por esse outro ponto baixo. Até chegar nas correntinhas aqui. Aqui nas correntinhas, eu faço um ponto baixo, ó. Um ponto baixo aqui nas correntinhas. E daqui... Fechei, então, toda a minha volta. Daqui, vamos trabalhar agora nessa parte de trás. Nas correntinhas da parte de trás. Eu vou fazer já direto, ó. Daqui do meio, do ponto baixo. Eu já enrolo a minha linha aqui, ó. E já vou pra essa próxima correntinha aqui, ó. E aqui, essa aqui fica bem de baixo. Deixa eu mostrar novamente. Ela vai ficar bem de baixo aqui, ó. Aqui tá o ponto baixo, ó. Bem junto desse ponto aqui, ó. Do ponto alto. Então, vou pegar nessa próxima de cá. Então, ó. Vou enrolar aqui. Vou pra ela. Vou pra próxima correntinha aqui de trás. Eu faço um ponto alto. Faço mais outro ponto alto. E mais outro ficando com três pontos altos. Trabalhando já nas correntinhas de trás, ó. Faço uma, duas, três correntinhas. E faço um picô aqui. Um picôzinho. Continuo. Faz uma, um ponto alto. Dois. E três pontos altos aqui. Ficando assim, ó. Dessa forma que tá ficando. Vou aqui pro próximo espacinho aqui, ó. De duas correntinhas dos da frente. E aqui eu faço um ponto baixo. Vou voltar lá pras correntinhas novamente. Agora tá pegando aqui na próxima, ó. Vou fazer um ponto alto. Mais outro ponto alto. E mais outro. Ficando três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou nas duas argolinhas aqui, ó. Pra fazer o meu picô. Faço o meu picôzinho. Vou no mesmo lugar. E faço mais três pontos altos. Fiz os meus três pontos altos. Vou fazer aqui mais um pra dar três. Três pontos altos. Ficando assim. Eu vou aparecer próxima pontinha aqui, ó. De duas, duas correntinhas que a gente tem. E nela eu faço o meu ponto baixo. Tá ficando então assim a nossa florzinha, ó. Aqui por detrás. E pela frente. Ficando dessa forma. Vou fazer aqui, ó. Depois do meu ponto baixo. Enrolo. E vou pra próxima argolinha. Faço três pontos altos. Dois. Três. Três correntinhas. Faço o meu picô aqui. E faço mais três pontos altos aqui. Um. Dois. Três pontos altos. Venho pra espaço aqui da frente. De duas correntinhas, ó. E faço o meu ponto baixo. Então, você vai fazer isso durante toda a volta. Cada vez você pega nenhuma dessas argolinhas aqui, ó. Pra fazer os lequezinhos aqui. Esses leques que estamos fazendo. Terminando o leque, prende ele aqui com ponto baixo. Começa novamente. Terminando, prende com ponto baixo. Ficando dessa forma. Vamos fazer durante toda a volta aí. Voltando. Terminei aqui, ó. O último leque. E agora aqui, ó. Já tem o meu ponto baixo. Onde foi que eu iniciei. É nele que a gente vai tá fechando. Tá bom? Então, vamos aqui. Fechar o nosso com ponto baixíssimo aqui. O nosso leque. Ficando assim. Tá? Ó. Nossa flor tá ficando assim por enquanto. Ó, daqui desse ponto onde a gente fechou com ponto baixíssimo. A gente vai fazer uma, duas correntinhas. E vamos aqui, ó. Pra ir pro meio desse leque aqui, ó. No meio dele por trás. Vamos pegar aqui um ponto baixo. Essas duas correntinhas é só pra gente tá chegando aqui nesse meio, tá? Ó, não vai ficar parecendo. Então, a gente chegou aqui nesse meio. A gente fez um ponto baixo. Vamos de novo. Chegou aqui no meio do leque, ó. Bem no meio, nós fazemos um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou pro meio aqui do meu próximo leque. E aqui eu faço outro ponto baixo. Faço novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pro meio do próximo. E faço o meu ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Que no meio do próximo, eu pego e faço outro ponto baixo. Vou fazer nessas argolinhas. Ó, as argolinhas aqui. Durante toda a minha flor aqui, tá? Vou fazer e volto aqui com vocês. Fiz aqui, ó. Durante toda a volta as minhas argolinhas, ó. Minhas argolinhas. E agora, cheguei aqui aonde a gente começou. Aqui onde a gente começou, que a gente fez o ponto baixo, que tá aquelas duas, duas correntinhas que a gente fez aqui o ponto baixo. No ponto baixo, vamos fechar com um ponto baixíssimo e cortar esse fio aqui. Com o barbante aqui verde, eu vou fazer minha laçadinha inicial, que é assim que eu inicio. Se você costuma amarrar aí, você amarra em uma dessas cordinhas aqui de trás, ó. Amarra em uma delas, dessas que a gente acabou de fazer. Pra gente fazer a folhinha, tá? Então, aqui, eu faço um ponto baixo. E faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prendo com um ponto baixo na argolinha aqui. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas e prendo com um ponto baixo. Faço mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e prendo aqui com um ponto baixo aqui. Faço uma, duas correntinhas e passo pra próxima argola. Na próxima argola, eu faço novamente a minha folhinha, ó. Faço um ponto baixo. Faço agora, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e prendo com um ponto baixo. Novamente, vou fazer oito correntinhas, ó. Fiz duas, três... Desculpa aí, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E prendo com um ponto baixo na argolinha. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e prendo aqui do outro lado. A nossa folhinha vai ser sempre assim, ó. Cinco correntinhas, prende com um ponto baixo. Oito correntinhas, prende com um ponto baixo. Cinco correntinhas, prende com um ponto baixo. Pra passar de uma folhinha pra começar a outra, eu faço uma, duas correntinhas. Faço as duas correntinhas. Já passo aqui pra próxima argolinha e começo a folhinha novamente. Fazendo um ponto baixo, cinco correntinhas. E outro ponto baixo aqui pra fechar a primeira folhinha. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Fecho com um ponto baixo novamente. E faço novamente, uma, duas, três, quatro, cinco desse lado. E fecho com um ponto baixo. Terminei minha folhinha. Começar a outra, uma, duas correntinhas. E já faço ponto baixo pra iniciar a outra. Então, vai ficando assim as nossas folhinhas. Vou terminar as minhas folhinhas e volto pra gente colocar uma pérola aqui. Terminar a nossa flor, tá? Voltei aqui, ó. Fiz as duas correntinhas e vou emendar aqui onde a gente começou a nossa volta. Fazendo um ponto baixíssimo. Vou cortar esse barbante, fazer os meus arremates, tá? E voltar aqui pra gente tá fazendo, colocando uma pérola aqui. Voltei aqui, pessoal, com agulha fininha que passa aqui dentro da minha pérola, uma agulha de crochê. Essa daqui é a... Cadê? É a 1, né? É a 1. Eu não tenho o costume com essas agulhinhas. Essa aqui é a 1. Ó, ela passa aqui dentro da minha pérola, ó. Então, com ela aqui dentro da minha pérola, eu vou passar este fiozinho aqui, tá? Se você não conseguir passar ele todo, você abre o fio e passa a sua metade. Eu vou tentar passar aqui o meu todo aqui por dentro da minha pérolazinha. Se não passa... Ó, passou tudo de uma vez, ó. Esse é o fio 6, tá, pessoal? Passou tudo de uma vez. Às vezes não dá de passar tudo, você vai passando de pouco, mas passou. Vou tá usando a agulha de tapeceiro pra tá... Pra tá aqui... Fazendo esse arremate aqui. Dessa... Pérolazinha, ó. Coloquei ela aqui, vou passar aqui pro outro lado. Ficando a pérola bem no meio. Gente, não solta a pérola desse jeito assim, ó. Não solta. Passei pro lado de cá agora. Agora, eu vou fazer os meus arremates aqui. Vou dividir esse fio. Vou dividir ele no meio e vou fazer o meu arremate aqui, tá? Então, assim ficou. A minha flor roxinha e a minha flor azulzinha que a gente acabou de fazer. Eu vou fazer outra rosa aqui pra vocês verem. E vou tá postando aí a foto no início do vídeo. Aí, como é que ficou. Esse tá postando aí... E agora eu vou fazer... E agora eu vou fazer bloom. E agora eu vou fazer. E eu vou fazerшь. E aí, eu vou fazer tudo. E agora eu vou deixar bem.